O fim do governo Bolsonaro está sendo um fim trágico para os seus membros. Internamente o governo já está totalmente destruído. Há brigas, há disputas, há intrigas que são praticamente inconciliáveis. E esse desespero todo é a busca pela reeleição do presidente da república e da salvação de Bolsonaro também. Bolsonaro sabe que se ele não for reeleito ou não preservar os seus direitos políticos, a chance dele ser preso é praticamente 100%. E ele tem noção disso. Tanto é que ele busca a reeleição não para se manter no poder, mas para evitar a prisão. Só que Bolsonaro sabe que ele vai perder. Tanto que ele começa a buscar alternativas para escapar da prisão, como tentar virar senador vitalício e assim preservar as suas prerrogativas políticas e não ser preso. Só que esse desespero também é sentido pelos ministros, que começam a bater cabeça. E a última bateção de cabeça que aconteceu foi entre Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. E olha, uma bateção de cabeça de Guedes contra Lorenzoni deve ser um negócio assim terrível de assistir. Deve ser pior do que briga de canivete e briga de foice no escuro, porque ambos têm uma cabeça imensa e elas são muito duras. Quem trouxe essa informação foi o Lauro Jardim. Foi um bate-boca muito pesado em uma reunião que eles tiveram. O Guedes também, essa semana, tinha chamado o astronauta, o ministro astronauta, de burro. O astronauta ficou meio chateado, mas o que ele pode falar, né? O apelido dele é ministro astronauta. Ele não fez absolutamente nada. Viveu no mundo da Lua durante todo o governo Bolsonaro. Você via o astronauta e você percebia que ele estava no mundo da Lua, sempre sorrindo com aquela cara meio de alienado da realidade. E o alienado da realidade também é Paulo Guedes. Mas vamos ler aqui a reportagem do Lauro Jardim. Enquanto eu pego o meu celular, eu peço o seu like. Clique no botão de gostei, dê essa força para o canal. O seu like vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer apoia-se. Olhem só essa reportagem de hoje do Lauro Jardim. Embate do Globo. Embate entre Onyx e Paulo Guedes sobre reformas e eleições. Incluiu comentário homofóbico sobre Eduardo Leite. Olhem só, olhem só. Numa reunião na semana retrasada no Palácio do Planalto, da qual participaram Bolsonaro, Guedes, Flávia Arruda, Ciro Nogueira e Onyx Lorenzoni, só a nata, né? Onyx defendeu que sejam abortadas quaisquer reformas e deu a administrativa como exemplo. Disse que assim não se ganha a eleição. E ele tá certo. As chances do Bolsonaro vencer a eleição são baixíssimas nesse momento. 22% de aprovação, rejeitado por todos os lados. É muito difícil. E você colocando medidas impopulares, nesse momento, piora todo o cenário. Porque as pessoas estão comendo lixo, a inflação está alta, o desemprego... Ah, o desemprego caiu. Mas qual desemprego caiu? O desemprego caiu em cima de empregos informais. Ou seja, complicada a situação. E alguns banqueiros já começam a ver em 2022 um ano de recessão. Então as chances do Bolsonaro estão péssimas. Mas Guedes não está nem aí pra isso. Porque Guedes, pelo fato dele ter dinheiro em offshore, quanto pior for a situação econômica no Brasil, melhor fica a situação do dólar. Ou seja, o dólar aumenta e o Paulo Guedes fica mais rico. Esse é um conflito de interesses gravíssimo que o Paulo Guedes tem dentro do governo. O Paulo Guedes tá trabalhando para quem? Para a reeleição do Bolsonaro? Para o bem do país? Ou para ele próprio? Ninguém sabe. Ou para o mercado? Ninguém sabe. E pelo fato de pairar essa dúvida em cima do Guedes, você tem um conflito ético imenso. Ah, o Bolsonaro também não trabalha pelo país. Ele trabalha para não ser preso, mas pelo menos a gente sabe as intenções de Bolsonaro. Guedes, ninguém sabe. O posto Ipiranga reagiu e citou Eduardo Leite. Pois no seu estado, porque o Onyx é do Rio Grande do Sul, tem um cara que faz as reformas e pode ser candidato a presidente. Olhem só, olhem só o raciocínio do Paulo Guedes. O raciocínio obtuso. Ah, o cara fez as reformas e pode ser considerado presidente. Pode ser candidato a presidente. Bom, se for assim, Guedes, pelo seu raciocínio de protozoário, o Lula deu o Bolsa Família, o Lula fez reformas sociais, o Lula fez um monte de benfeitorias para a população, como o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família fez um monte de coisa e está liderando as pesquisas. Então, significa que o Bolsonaro tem que seguir o Lula? Olhem só como o raciocínio do Guedes é um raciocínio de um saco de arroz. Ou seja, é tonto, tosco, ele não entende nada, 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 nada. O Cabo Daciolo subiu no monte, ficou lá orando e pode ser candidato a presidência da República. Então, isso significa que o Cabo Daciolo, o governo tem que subir no monte e ficar orando? Guedes, ele tem um raciocínio de barata. Um raciocínio de barata. Qualquer um pode ser candidato a presidência da República. Agora, ser viável a disputar a presidência? Isso aí é outra história. Olha, tanto é que o Eduardo Leite está em disputa dentro do PSDB. Não sabemos se ele vai ser ou não o candidato do PSDB. E algumas pessoas defendem que ele seja vice do Pacheco. Olhem só como que é viável a campanha, a candidatura do Eduardo Leite. E aí, o Onyx, com a sua delicadeza habitual, respondeu com um comentário homofóbico. Guedes mais irritado contra a Pus. Ele é mais homem que você. Teve coragem de tocar essas reformas todas. Olhem só como Guedes está querendo desafiar o Onyx Lorenzoni. Ele pode ser homem, né? Todos ali são homens. Mas o único burro é o Paulo Guedes. Infelizmente, temos que dizer isso. Porque há essa dúvida com relação à inteligência do Paulo Guedes também. Contra Guedes, nós temos muitas dúvidas. A capacidade intelectual dele. A capacidade econômica dele. A única coisa que a gente não desconfia é a capacidade dele de ganhar dinheiro. Isso é... Eu sou justo com o Guedes. Eu sou muito justo. Como economista, ele é um zero à esquerda. Agora, como investidor, ele é muito bom. Então, nós temos que ser ali muito corretos e justos com o Paulo Guedes. E ele é tão bom, mas tão bom, que o valor das empresas dele só sobem com as ações que ele toma aqui no país. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei. Ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profileo. E também no Twitter, arroba Profileo Oficial. E aí Obrigado.